Enfrentar a violência nas periferias das cidades. Governo e sociedade discutiram formas de combater esse tipo de violência. Os movimentos sociais apresentaram no encontro sugestões que podem ser aproveitadas pelo governo na elaboração de políticas públicas para combater a violência nas periferias. Mais de 40 representantes participaram da reunião. Eles apresentaram vídeos, entregaram documentos ao governo e fizeram relatos de casos vivenciados por eles, amigos e familiares. Eu sou mãe de vítima fatal, mas irmã de desaparecido. Eu acho que o desaparecido é uma morte permanente dentro da gente, dentro do sentimento de uma família. A família fica deslacerada. Eu enterrei o meu filho, mas a minha mãe não enterrou o meu irmão. Nós queremos que essa reunião nos ajude a trazer luz para decisões eficientes e eficazes da nossa parte. A ministra da Secretaria dos Direitos Humanos reconhece que ainda há muito a ser feito. Uma reunião como essa trata da principal questão de direitos humanos para o Brasil. Num país que tem superado a miséria, que vai melhorando todos os indicadores econômicos e sociais, resta um grave problema que precisa ser superado, que é o número de mortes. Mas realmente o Brasil tem um número de mortes que nós não podemos nos conformar com isso. E por isso é muito importante o Estado brasileiro agir. Mas também nós devemos dizer à sociedade que não se pode fomentar o ódio. Que as pessoas que ficam defendendo permanentemente atitudes de ódio, enfim, elas precisam ter consciência que isso só alimenta mais violência no país. Para a representante do movimento Mães de Maio, as discussões são importantes tanto para o governo quanto para a sociedade. Para nós é válida porque já é uma iniciativa. O governo federal está nos ouvindo.